Olá pessoal aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, com a Gabi também. Pessoal, hoje é um domingo aqui, vou ter que sair para o mercado, levo vocês comigo. Já peguei essa cola aqui de levar no mercado, mas não é para comprar muita coisa. Chegamos aqui no mercado então pessoal, mas hoje a gente vai comprar só alguma coisa, ok? Estou vendo esse papel higiênico familiar aqui, com 12 unidades, R$ 9,99, está com preço bom, vou pegar esse, tá? Esse aqui está R$ 2,49, mas eu super indico, espuma muito bem e limpa bem, então é compensável ele. Então vou levar um ou dois. Não vai esses dois, mas ó, recomendo esse. Acho que vai ter que ser o Tik-San mesmo. Tik-San que está mais em conta. Ui! Esse é do grande. Esse é do grande. Ai meu Deus, até machucou meu braço aqui. Não, é do grande, mas o grande não está R$ 14,00, será? Se tiver, está compensando. Será? Vê o quanto de quilo que tem. Ai, machucou meu braço. Tik-San, quantas gramas? Um quilo, um... Um quilo e seiscentos. Tik-San de um quilo e seiscentos e quatorze, compensável. Olha, o Tik-San machucou meu braço. Caiu um quilo de sabão em pó no meu braço. Pelo amor de Deus. Vamos ver hoje qual produtinho que a gente vai levar para passear e depois colocar na prateleira de novo. Porque sempre a gente leva para passear e coloca na prateleira de novo, porque não dá para pagar. Eu vou comprar o caboclo tradicional, que está R$ 8,19. É do pequeno, porque é o que eu estou podendo levar. Como vocês viram no vídeo passado, em casa está sem pó, estou fazendo chá. Vamos agora ver a manteiga. Vamos pegar a quale pequena, que o preço não está ali, mas é essa que a gente está acostumada já. A quale da latinha pequena. A Gabi vai pegar agora um pouco de mandioquinha salsa. Mas a mandioquinha salsa, o preço está muito caro, ainda está R$ 25,90. Então a gente vai pegar quatro. Muito feia essa varja. Meu Deus do céu. Está feia a corvo. Peguei aqui a varja, mas está feia. A corvo também está feia, mas vai ter que levar isso aqui mesmo. O produtinho que nós levamos para passear hoje é a mexerica. Passeou, agora vai voltar aqui de novo, porque não vai dar para levar. Então, hoje estou apresentando para vocês o produtinho que nós levamos para dar uma volta no mercado. Aí já estamos devolvendo ele na casinha dele de novo. É o que acontece todo mês. Vou pegar esse aqui, que está R$ 4,39. Eu acredito que no atacado também tem que levar a R$ 4,39. Então, bora levar. Dois, três. Três desse daqui. Três de xirol. Agora vamos procurar água de coco. Estou aqui procurando um negócio que eu estou achando. O calor está pegando. Conseguimos achar o que nós estávamos procurando. Tem coisa que tem que perguntar aqui, né? Afinal, não acho. Achamos aqui o que nós estávamos procurando. Água de coco. Essa daqui está R$ 9,79. Depois tem essa daqui. O preço não está aqui. Acho que é só dessa daqui mesmo que tem. Ai, Jesus. Tem que levar dessa. R$ 7,79 agora. O carinho e preços baixos. Anotenda. Abriu o saco do Itaí. Ah, Itaí está aqui. Nossa. Pequeno. Vou pegar o Itaí. É pequeno. Sete porra. Agora é pesado. Mais uma coisinha que levamos para passear e vamos devolver porque não vai dar. Estou eu aqui pensando que é mais que tem que levar que vai dar para levar o dinheiro. Não vamos a compra agora. Vamos passar no caixa. Vamos ver o que isso vai dar agora, né, gente? Para a flor de Deus, vai dar tudo certo. Pessoal, comenta aí se vocês já viram alguém desmaiar quando vai fazer a compra na hora de passar no caixa. Se vocês já viram alguém desmaiar, eu falo desmaiar. Estamos aqui agora esperando o Uber para ir para casa. Né? Pessoal do céu, por pouco que eu não desmaiei ali até. No caixa. É de arrepiar. Mas a gente só comprou, sim, alguma coisinha, sabe? Pessoal, então o que eu comprei está tudo aqui. E é isso. Não vai dar para mostrar item por item, pessoal, porque já é quase três horas e nós estamos sem almoçar. Aí eu vou ter que lidar com o almoço aqui. Então não vai dar para mostrar que a gente está com muita fome. Mas é isso. Aí tem um tanto de coisa aqui que não é meu, tá? É para uma pessoa aí que está doente e eu vou mandar para essa pessoa. Para ajudar na alimentação dela. Tá bom, pessoal? E é só um pouco aqui que é meu. Um pouco eu estou doando para uma pessoa aí que está doente. Uma pessoa querida que está doente. Então estou doando uma parte aqui para a alimentação da pessoa, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou fazer meu almoço aqui e não vai dar para me mostrar tudo, tá bom? Estou fazendo aqui um... Até lá em cima. Estou fazendo aqui um arroz na panela de pressão. Porque fica pronto mais depressa. Porque nós estamos com muita fome. Chegamos no mercado tarde. Já é quase hora de janta. Aí eu frito o arroz aqui. Já coloquei o tempero. Aí coloco a água e tampo. Aí em uns sete minutos fica pronto o arroz. Pessoal, vou estar colocando o adesivo aqui do meu cliente amigo Cauê na estrada. Que ele me deu aqui na geladeira. Vai lá, pessoal. Dá uma passadinha lá para ver o canal do meu amigo Cauê, que é aventuras na estrada. Do meu amigo Caê. E faz aventuras na estrada de moço. Quem gosta, vai lá, dá uma olhadinha. Hora que a gente conhece um monte de lugar que eles moram. Já tirei a pressão aqui. O arroz está top. Já fiz aqui uma sardinha cebolada para nós comer que já está tarde. Pessoal, agora vamos fazer a minha janta. Olha, gente, a sardinha explodiu. Olha, gente, eu não sei como que eu estou. Olha, é duro, viu? É duro. Gente, como vocês viram o acidente da torneira, não? Meu Deus, até que a minha cabeça moiada ainda está moiada. É a vida de mais solo, né? Tem que mandar arrumar a torneira. Que é uma maior pessoa para arrumar essa torneira aqui em casa. Porque às vezes quando a gente vai para abrir a torneira, a zampinha da torneira pula para cima. E foi o que aconteceu. Foi um acidente com a torneira. Hoje aconteceu dois acidentes comigo. No mercado derrubei a caixa de sabão em pó de um quilo no braço. Aí dei uma machucada no braço. Agora à noite, o que aconteceu? A torneira me pula para cima. Tem que arrumar uma pessoa para arrumar essa torneira aqui em casa. Pessoal, ganhei um pouco com esse macarrão aqui da minha irmã. Ela fez e daí deu um pouco para mim. Aí eu vou pegar um pouco aqui para me dar para a Sueli, que mora aqui do lado. Que mora aqui na casa do lado da casa de ação. Pessoal, eu estou fazendo aqui um pouquinho de costela que eu comprei no mercado hoje. E aí eu estou fazendo aqui para a janta. Aí tem o macarrão. Aí eu vou fazer na costela e vou fazer um pouquinho de arroz. Pessoal, estou terminando aqui de fazer uma costela. Quer dizer, já cozinhou a costela. Hoje, graças a Deus, consegui comprar um pedaço de costela que eu estava à vontade de comer. Aí eu peguei e piquei, agora depois de cozida, piquei uma cebola aqui. Está top, vai ficar muito boa a costela. Agora é só esperar a costela, a cebola dar uma fritadinha ali e já está pronta. Então, a costela ficou assim. Pessoal, então já jantamos aqui em casa. E hoje é domingo, mas o nosso dia foi produtivo graças a Deus, né? Que a gente foi de marcado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês se inscrevam. E deixem seu like. Não esqueçam de deixar o like, porque o like é importante para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do vídeo e recomendo mais vídeos meus para vocês. E é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like. Por favor, eu te peço. Deixa seu like. Deixa seu like, pessoal. Não se esquece do like. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de todos. Que dê muita saúde.